Fala galera do YouTube, como vocês estão? Tô triste, tô triste e não tô feliz. Ah, morre! Diabo! Então já deixa seu gostei no vídeo e se inscreva-se no canal e ative o sininho. Agora solta a vinheta a Editor Feio. Vamos começar a falar de ciúmes hoje pessoal, porque é uma coisa muito fofa, veja o exemplo desse rapaz, deixou a mulher em casa e foi beber com os amigos, só que o que ele não sabia, é que uma mulher com ciúmes investiga melhor que o FBI. KKK, vai trouxão, pensou que ia se dar bem nessa, só que não. Pior que homem é igual cachorro, você pode dar a melhor ração, mas ainda assim, ele vai querer fuçar o lixo dos vizinhos, KKK. Agora veja esse zica da balada aí, esse é o típico cara que se marca pegar até a mãe dele. Caramba, mano, esse cara é o pegador master da balada, deve pegar até as tiazinha da limpeza, perdoa ninguém. Aí você está de boa com sua mulher e resolve ir no shopping, mas quando você entra em uma loja e percebe que o satanás está lá para acabar com sua vida e destruir o seu casamento. KKK, se você gosta deixa o like aí, calma que a zoeira ainda não acabou. Quando você é negro e seu filho nasce branco. KKK, se é louco, parece que ele tem uma marreta no lugar das mãos. KKK, o que adianta quebrar a porta, se depois vai ter que comprar uma nova depois, só vai ficar mais nervoso aí. Olhem esse bêbado, bebeu tanto que está indo embora, se apoiando pelos cantos. KKK, o que adianta quebrar a porta, se é louco, 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 é louco. Jogador total flex que ganha dois salários no time. Vai Cocu para a cobrança, ele Tafarel. Vai partir Cocu, na perna esquerda, ele Tafarel. Sai, 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 sai que é sua Tafarel. KKK, aí o cara se empolga demais e pensa que é o goleiro, e sem saber descobre que jogou na posição errada a vida toda, risos, mó defesa da porra. Esse jovem rapaz sem querer desceu pelo lado errado da escada rolante, mas isso não é problema, porque ele teve a brilhante ideia de descer pelo corrimão. KKK, que lazarento, o cara quer se matar e ainda se joga em cima dos outros. Esses caras só dá trabalho, depois morre na escada rolante, aí sai no jornal que jovem é morto na escada que estava com defeito. Só que o que eles não falam é que o defeito era no cérebro dele. Quando sua mulher é muito ciumenta, e você não pode nem chegar perto de outra mulher bonita. Porque sabe que quando chega em casa, suas coisas já vão estar pra fora, KKK. KKK, isso que é medo da esposa, esse cara já tá ligado que mulher com ciúmes é pior que as 5 estrelinhas no GTA. Seus problemas acabaram, conheça agora o Mendicard, para você que só trabalha com cartão e nunca tem aquelas moedinhas para contribuir. Certeza que ela roubou essa maquininha de alguma pastelaria, com essas esmolas que ela ganha e os juros altos, não ia sobrar nem para cobrar um crat por mês. Amiguinhos, vou encerrando por aqui pedindo que vocês foquem o olhar naquela lancha que vai passando lá no mar. Se gostou, já punheta aí um joinha, e se não tá inscrito por favor, se inscreva e não esqueça de compartilhar a resenha no seu Facebook. Beijo na alma. Ela me disse, só toque se for um punhetão, toque toque meu bem, toque uma punheta retada, toque veloz, toque vou dar uma gozada.